Se você está incomodada com a perda de firmeza nos seios após a gravidez ou a amamentação, ou se sente desconfortável com as medidas da sua barriga, você pode estar se perguntando se a cirurgia plástica é a escolha certa para você. É o receio do pós-operatório que a detém? Tem medo das dores ou está preocupada com a duração da recuperação? Tem medo do tamanho da cicatriz e da mastopexia? Entenda suas preocupações, pois são comuns entre muitas das pacientes que atendam diariamente. Na mastopexia, utilizamos a técnica refinada em L, que minimiza as cicatrizes, deixando-as discretas e facilmente escondidas sob a roupa, proporcionando um resultado natural e harmonioso. Além disso, para procedimentos como a lipo-HD pura ou associada à mini ou abdominoplastia, na clínica pornazão utilizamos tecnologias avançadas, como o Vezel Fibrofit. Essas tecnologias são projetadas para tornar a recuperação mais rápida e confortável, minimizando o desconforto e reduzindo o tempo de inatividade. Seja para restaurar a firmeza dos seios através da mastopexia ou para remodelar e reduzir medidas corporais, como a lipo-HD, mini ou abdominoplastia. Estamos aqui para ajudar. Para saber mais como esses procedimentos funcionam, do pré ao pós-operatório, clique no botão abaixo para agendar sua consulta. Vamos juntos encontrar a melhor solução para você.